Ele é a imagem de Deus invisível Ele é Senhor sobre a criação Pois nele foram criadas todas as coisas Nos céus e na terra Sejam mãos que superam as minhas poderes Ou a autoridade E aí eu comprei você que encontra a gente aqui Te amo Te amo Se agora eu estou me tornando uma mulher Saindo de casa e fazendo a minha família É porque eu tive o apoio de vocês O ensino de vocês e a correção de vocês E aí eu fiz um presentinho para o pai E um presentinho para a mãe Para agradecer por tudo E demonstrar um pouco do meu amor A gente estaria com um segredo nosso na festa agora É uma coisa que você vai ter e a gente vai estar usando junto com você Para a gente lembrar sempre que a gente é super bonita A gente vai ter a mente e a gente vai ter que ficar com você A gente vai ter a gente vai ter que ficar com você Eu vou deixar o mais E você tá gostando E aí eu vou deixar passar que a gente vai ter essa мира E aí eu vou deixar tudo Todas as coisas nos céus e na terra Sejam todos que superam e as poderes ou autoridades Ele é antes de tudo que a todos sustentam pela palavra Sorrindo atrás de Deus, quem tudo Ele tem a supremacidade Já não há mais nada que a Ele não pertença Em tudo existe graça, cantemos sim Que romance lindo O romance do amor de Deus Que tem cores Que tem prantos Que tem drama Que tem encantamento E que nos atrai A ser com mulher A subir também na cruz com mulher Se vocês colocarem a cruz No casamento de vocês O amor de vocês será como o amor De escrito por Paulo na sua carta aos coríntios Um amor que jamais acaba Em tudo existe graça, cantemos sim O amor de Deus Amém.